Para mim, acho que hoje em dia tem um papel muito importante, mesmo para ensinar as pessoas. Porque hoje em dia, como o mundo está a tornar mais e mais audiovisual sempre, há muita confusão no estudo dos meios audiovisuais. Eu creio que o serviço público de televisão mediático serve, em primeiro lugar, a expor-nos à diversidade cultural que está incita em cada sociedade e, em segundo lugar, para projetar um ideal de cidadania e uma cultura cívica que pode ser valorizada por essa vida. Eu amo public service justamente para o que é, que você faz radio para o público, para mim. É eu que sou o foco. Eu 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 sou o foco. Para mim, os ministros e os multipyton são marcos profundamente. É muito mais profundamente. E como o dia em dia, quando falaram sobre violência, que eles pudessem discutir em um bom modo, e que as pessoas pudessem ligar e ventilar suas problemas sobre isso. Isto como os reclamais, é que aliássemos, por favor. Mas no público, é humor com certeza. A revolução entre o povo, a liberdade, tudo, lembra-me mesmo. Eu sou uma criança da União Soviética, acho que eu tinha cinco anos quando a Estânia ganhou a independência outra vez. E eu lembro que mesmo nos últimos anos da União Soviética, a especialização no norte de Europa, empanhar Amazônia, televisão, finlandesa. Como eu digo, é o público-service importante para que você possa cumprir o público-service. E isso você não pode sempre fazer com os comerciais, porque eles só querem ganhar dinheiro. O público-service tem um objetivo de dividir a sociedade assim como se diz, e é como a nova população em Sérgio. Eu acho que é o canal que eu lito mais sobre. Principalmente sobre o reclamo. Eu acho que muito do que a gente vê, é muito explicita e explicita, é o reclamo que se descanal. Oavsett se é via internet, YouTube ou outros outros canais, é o reclamo de todos os produtos. E eu acho que o público-service é bom, porque é que o informação pode ser muito mais genuina, se você tem que ter cuidado com o público-service. É claro que o público-service é muito melhor. É muito bom para ser mais melhor com o público-service, com a quantidade e a equilíbrio. E aí 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 E aí